Oi, Duda. Denis, o que você acha, Duda? Você acha que o cenário vai ser esse mesmo, Denis? Bolsonaro e Lula? Olha, Stefano, o cenário é o seguinte. Está chegando o momento que o povo tem o poder. São de dois em dois anos que o povo tem o momento de rei. Hora de contratar os funcionários do povo. Mas alguns dos escolhidos depois sentem-se patrões do povo e querem massacrar a população. E temos que ter cuidado. Muito cuidado nas nossas escolhas. Que saibamos escolher nossos funcionários. E que escolhemos sempre o menos pior. Pois o melhor nesse cenário não existe. E não deixe-se enganar com conversinhas ao pé do ouvido. Recente, o povo escolheu seus funcionários para trabalhar a nível municipal. Ou seja, prefeitos e vereadores. E como está a sua satisfação com estes funcionários? Podem responder lá no canal, comentando aqui no WhatsApp da rádio, ligando para a rádio. E está chegando 2022, que é logo ali. É hora do povo escolher mais uma vez os funcionários, agora a nível de Estado e de País. Mais conhecidos como deputados, senadores, governadores e presidente. Aí eu quero saber dos ouvintes, dos internautas, como ficou sua satisfação após o período anterior que escolheram funcionários para estes mesmos setores. Conte para nós, entre em contato e através do WhatsApp, vá lá nos comentários, lá na internet, no canal Ander Rocha BR, na TVPW e me diga como é que está a sua satisfação em relação aos funcionários do povo que você escolheu em 2018. E agora vem aí. Você vai recontratar alguns funcionários ou vai contratar novos funcionários? Inclusive, estes funcionários recebem altos salários do dinheiro do povo. E às vezes faz mal para a população. Então é hora de preparar, de nos preparar para escolher novamente os empregados do povo. Dessa vez, para nível estadual e federal. Só temos opções para escolher o menos pior. Pois o melhor não existe. Ou estou errado, pode mandar mensagem no WhatsApp da rádio, pode ligar, pode falar lá nos comentários, na TVPW, no canal Ander Rocha BR. Se eu estiver errado, pode colocar lá e que eu aceite com toda a humildade a sua opinião. Faça valer o nosso momento de rei e vamos tentar fazer para que não sofremos mais do que estamos sofrendo. porque contratamos os nossos funcionários. E quando os nossos funcionários falarem ao poder, quer virar patrão, ou melhor, quer virar rei e chicotear nós que somos patrões deles. É isso aí, grande fazendeiro. Grande fazendeiro, disse tudo. Deixa eu dar até aplauso para ele aqui, não é, bicho? O grande fazendeiro disse tudo. Aplauso para o fazendeiro. É isso aí, fazendo média, viu, Marconi? Para ver se sai um churrasco depois. Um dia, um dia, um dia, um dia eu vou virar fazendeiro porque a Estessa não está dizendo amém. Eu quero, é claro, eu quero um churrasco. Os maiores compradores de terra de toda a região estão aqui presentes nessa noite. Grande Marconi. Vamos aqui para quem paga o programa, né?